Olá, eu sou o Newton, e no vídeo de hoje eu vou trazer algumas dicas muito interessantes pra vocês. E essas dicas, galera, são dicas que a galera tá meio que boiando ainda, né? Amanhã eu vou trazer um vídeo de gameplay do modo PVP e do PVU pra vocês, mas aí eu acho que hoje já vale a pena eu falar de algumas coisas que não estão só aqui na Pet Notes, tá? São umas coisas que eu aprendi ali durante a gameplay. E, sendo sincero, às vezes não é tão legal assim, tão confortante, né? Eu trazer tanta dica assim pra vocês, porque aí quando eu te passo as dicas, vocês começam a me dar trabalho lá também, entendeu? Porque aí vocês vão começar a jogar melhor, e aí vai ser mais difícil de eu ganhar. Tô zoando. Enfim, gente, deixa o likezão, comentem no vídeo aí, porque lembrando, eu sou muito grato a todos vocês aí que entram nos meus vídeos, comentam alguma coisa, isso ajuda muito, 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 muito no alcance, e eu dependo muito disso acontecer pra alcançar mais pessoas. Então, já deixa o seu likezão, já se inscreve aí, já deixa o comentário, entra no meu Discord também, lembrando que eu faço live de X-Infinity todos os dias às 9 horas, e a gente conversa um pouquinho lá no nosso Discord também sobre isso, faço análise do time de vocês, etc. Bom, vamos lá, galera. Sistema de queima. Vamos primeiro aqui pro sistema de queima dessas NFTs, galera. Primeira, eu achei meio assim, tipo, eu entendi, né, eu compreendo o fato de eles terem feito isso pra manter a saúde do jogo, eu acho que vai ser legal, mas eu mesmo, eu não queria colocar mais nenhum real aí no PVU, né, e eu acho que dá pra eu não colocar, enfim, vamos lá, vamos falar aqui. Basicamente, se você tiver 4 plantas NFTs, você vai queimar todas essas plantas NFTs, independente. E aí, se você tiver 6, ó, o exemplo deles é o seguinte, o máximo de plantas que vai queimar as suas serão 4, porém, se você tiver 4, todas essas plantas vão queimar. Então, é o seguinte, se você tiver aí 5 NFTs, uma das suas plantas não vai perder a durabilidade, isso é aleatório, tá? Mas, se você só tiver 4, assim como eu, e são clones no meu caso, né, você vai perder tudo. Toda vez que você jogar, você vai perder uma durabilidade, ó. Eu já consegui isso aqui, eu vou mostrar pra vocês como que a gente consegue isso aqui direito, tá? E eu vou falar aí tanto pra quem tá jogando de graça, quanto pra quem tá jogando com NFTs. E olha mesmo plantinhas, ó, as minhas durabilidades, elas estão meio diferentes, porque eu tava fazendo testes e eu vi que não compensa eu jogar com uma NFT só e tudo mais, eu vou falar isso pra vocês depois, ok? Enfim, vamos lá, galera, vamos voltar aqui pro Pet Notes. Você vai jogar, você pode ter quantas NFTs você quiser, só 4 delas vão ser queimadas a cada partida, independente de vitória ou derrota, elas vão ser queimadas, né, vão perder 1 de durabilidade. E se você tiver só até 4 NFTs, na real, todas elas vão ser queimadas e fazer o quê, né? Só aceita. Gente, a recompensa, isso aqui é uma coisa muito interessante, ó. A recompensa, ela vai depender exclusivamente da quantidade de NFTs que o seu adversário e você vão ter. Ou seja, se na sua partida você tiver de graça, você precisa que o seu oponente tenha, no mínimo, 3 NFTs. Por quê? Se o total de NFTs da partida for 2, até 2, vocês não ganham nada, independente de quem vencer. Não vai ganhar nada no modo que não é ranqueado, ok? Aí, né, se for aqui, nesse modo aqui, se tiver 3 NFTs pra cima, vocês ganham entre 1 e 2. Se tiver 6 NFTs pra até 11, quer dizer, né, de 6 a 11 você ganha de 3 a 4. E se todos tiverem 12 ou mais NFTs, 7, 5 fragmentos. Isso aqui é muito interessante, mas também é bem pay to win, né? Enfim, vamos lá, galera. Então, gente, sendo muito sincero assim, é uma coisa meio chata, porque você não consegue controlar contra quem você vai cair, né? Então, você que vai jogar de graça pra tentar fazer os fragmentinhos das suas plantas, você vai ter que jogar bastante e dar a sorte de cair contra um cara que tem 3 NFTs, senão você não vai ganhar nada, mesmo se você ganhar, né? E você ainda tem que ganhar a partida pra receber essa recompensa. Então, é meio, né, meio assim. Bom, vou falar um pouco aqui também sobre o sistema de crafting, né? Quem recebeu aí o negocinho vai ver que eles ficam com esse botãozinho de mining aí, tá vendo? Esse botãozinho de mining é basicamente uma coisa que indica aí que o seu pedacinho, ele vai demorar, ó, 24 horas pra completar esse processo de mining. Eu não sei porquê que tem que esperar isso, mas enfim. Pra craftar a planta com os elementos que você escolher, você precisa combinar 20 fragmentos do elemento desejado. Pra aumentar a chance de ganhar uma raridade maior, você pode gastar outros de 0 a 30 fragmentos, né? E esses são opcionais, e também não precisam ser da da mesma raridade, da mesma qualidade, raça, da planta que você quer. Então, basicamente, se você quer uma planta de gelo, você coloca 20 fragmentos e pode complementar com até 30 outros fragmentos indiferentes, né? Pra aumentar a raridade dessa plantinha aí, pra ver se ela fica massa. Enfim. Esses são opcionais, e qualquer elemento pode ser usado para melhorar a sua raridade, né? A chance de raridade. Lembrando que você ainda tem sim a chance de pegar uma planta comum, mas se você colocar aí os 30 fragmentos adicionais, ela fica um pouco mais baixa, essa chance. Quer dizer, quase dizendo eles, né? Eles não falam aqui porcentagem nenhuma, mas dizendo eles que é uma possibilidade muito baixa de conseguir uma planta comum com 30 fragmentos. Enfim. E é isso. Olha só que interessante. Olha que interessante. Era só isso. Mas eu também já vou trazer uma dica, uma dica, que é a principal dica pra vocês. Quando você for jogar o PVP, se você tiver com as suas plantinhas de graça, se você jogar, se você pensar bem, pensar estrategicamente, com base nas ondas que estão vindo, na velocidade dos bichos que estão vindo, vocês podem escolher plantas diferentes, né? E, bom, se vocês focarem mais na qualidade da planta de vocês do que na quantidade, né? Vai ser melhor. Porque nesses jogos, assim, de Tower Defense, quando você upa, né, um nível de uma planta e tudo mais, esse nível faz muita, muita, muita diferença, tá? Então, dependendo aí pra vocês, compensa muito mais você upar as plantinhas, do que colocar as mais plantas, né? Mas, óbvio, tem sempre um equilíbrio aí pra gente organizar em relação a isso. Enfim, galera, espero que vocês tenham gostado, tá? Amanhã vai vir vídeo de gameplay do PVP. Aí, esse gameplay que eu fiz, vai ter algumas dicasinhas na prática também, sabe? Eu vou jogar aí com o meu time e tudo mais. e eu pretendo fazer um outro vídeo com análise de todas as plantas e ajudando vocês a montar um time aí pra vocês da forma que vocês quiserem. Enfim, papai, amo vocês. Lembre de deixar o like, por favor mesmo, é muito bom isso. Comente o vídeo também. Fiquem com Deus. Até a próxima. E eu estou indo de base.